O presidente Michel Temer faz o discurso inaugural da Assembleia Geral das Nações Unidas daqui a pouco no horário de 9 horas da manhã aqui em Nova York, nos Estados Unidos, 10 horas da manhã aí no Brasil. É um discurso tradicional, desde o final da década de 40, representantes do governo brasileiro fazem esse discurso inaugural na Assembleia da ONU e o presidente Michel Temer deve abordar temas relativos à atualidade, como por exemplo, a questão econômica, o comércio mundial, a crise de refugiados, a questão do terrorismo, paz internacional e também mudanças nas estruturas das Nações Unidas, como por exemplo, a reforma do Conselho de Segurança da ONU, que é formado por 5 membros permanentes, Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China, e 10 membros que são rotativos. O presidente também deve abordar neste discurso que fará aqui na Assembleia Geral da ONU, temas internos relativos ao Brasil. O discurso geralmente tem entre 20 a 25 minutos e o presidente Michel Temer estreia, faz o seu primeiro discurso na tribuna aqui das Nações Unidas. Lembrando que a ONU tem 193 países que fazem parte da organização e a Assembleia Geral é o encontro máximo que ocorre a cada ano, quando os líderes mundiais vêm aqui a Nova Iorque, nos Estados Unidos, para discutir e debater temas da atualidade, propostas para promover a paz e o desenvolvimento econômico internacionais. Lembrando que um dos principais temas da Assembleia deste ano são os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. São 17 metas e 169 diretrizes que precisam ser colocadas em prática pelos países justamente para promover um desenvolvimento econômico inclusivo, a eliminação da pobreza e também a busca pela paz no mundo com a preservação do meio ambiente. De Nova Iorque, nos Estados Unidos, Paulo La Sálvia.